Não importa se só tocam No primeiro acorde da canção A gente escreve o resto em linhas tortas Nas portas da percepção Em paredes de banheiro Nas folhas que o outono leva ao chão Em livros de histórias seremos a memória dos dias que virão Se é que eles virão Não importa se só tocam No primeiro verso da canção A gente escreve o resto sem muita pressa Com muita precisão Nos interessa o que não foi impresso E continua sendo escrito à mão Escrito à luz de velas Quase na escuridão Longe da multidão Somos um exército O exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Somos um exército O exército de um homem só Sem bandeira Sem bandeira Sem fronteiras Pra defender Pra defender Pra defender Não importa se só tocam O primeiro acorde da canção A gente escreve o resto E o resto é resto E o resto é resto É falsificação Sangue falso Bang bang italiano Swing falso Turista americano Livres dessa história A nossa trajetória Não precisa explicação E não tem explicação Somos um exército Somos um exército O exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Somos um exército O exército de um homem só Sem bandeira Sem fronteiras Pra defender Pra defender Não interessa o que o bom senso diz Não interessa o que diz o rei Se no jogo não há juiz Não há jogada fora da lei Não interessa o que diz o Estado Não interessa o que o Estado diz Nós falamos outra língua Moramos em outro país Somos um exército O exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Nesse exército O exército de um homem só Todos sabem Que tanto faz Ser culpado Ou ser capaz Tanto faz Não interessa o que diz o povo Ou ser capaz Amém